E nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Seis mil agências dos Correios em todo o país participam do programa Desenrola Brasil. No primeiro dia de adesão, mais de 5 mil devedores foram pedir parcelamento de dívidas. Até o próximo dia 28, os devedores da faixa 1 do programa Desenrola Brasil podem renegociar os débitos em agências dos Correios em todo o país. A ação faz parte do mega feirão Serasa e Desenrola, que ocorre até o fim do mês, quando se encerra o programa especial de renegociação de dívidas. O Ministério da Fazenda informou que somente no primeiro dia de atendimento, os Correios atenderam 5.268 pessoas interessadas em parcelar os débitos, com desconto que pode chegar a 96% do valor total da dívida. Ao longo deste mês, o programa Desenrola está expandindo o atendimento. A integração com diversas plataformas de atendimento foi possível por causa da portaria, que autorizou parcerias de ampliar o alcance do programa até 31 de março, quando acabam as renegociações. Mais de 700 empresas participam do multirão, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, concessionárias de água e de energia e securitizadoras. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no mega feirão. Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas que renegociaram 37 bilhões de reais em dívidas. Os descontos médios na plataforma do programa estão em 83%, alguns casos chegando a 96% com pagamento à vista ou parcelado sem entrada e com até 60 meses para pagar. Com nova norma mais rígida, o Tribunal Superior Eleitoral fecha o cerco a candidaturas femininas laranjas, que usam dados de pessoas para a realização de fins ilícitos. As mudanças já valem para as eleições municipais deste ano. Pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral inseriu diversos critérios objetivos para caracterizar fraudes na cota de gênero diretamente nas regras que regem o pleito. A medida foi tomada em fevereiro, quando os ministros aprovaram uma inédita resolução sobre ilícitos eleitorais, visando afastar dúvidas sobre quais condutas o Tribunal considera delitos. Pela nova norma, por exemplo, incorre automaticamente em fraude a candidata à vereadora com votação zerada ou pífia, sem importar o motivo alegado para baixa votação. Também será considerada laranja a candidatura feminina com prestação de contas idêntica a uma outra ou que não promova atos de campanha em benefício próprio. Segundo as regras aprovadas, tais situações configuram fraude, mesmo se ocorrerem sem a intenção de fraudar a lei. Outro ponto consolidado foi o de que todos os votos recebidos pela legenda ou coligação envolvida com a fraude devem ser anulados, o que resulta na prática da cassação de toda a bancada eventualmente eleita. Considerada rígida pelos partidos, a regra é resultado de anos de julgamentos e condenações, sobretudo no último ciclo das eleições municipais. Desde 2020, o TSE condenou diversas legendas por fraude na cota de gênero em ao menos 72 processos oriundos de municípios de todas as regiões do país. Mas atenção, quem não estiver em dia com a justiça eleitoral já tem que pensar nisso. São dois meses para tirar ou regularizar o título de eleitor. O prazo vai até o dia 8 de maio. As solicitações podem ser feitas até sem sair de casa pelo autoatendimento no site do TRE. Já no caso da emissão do título, é necessário ir a qualquer cartório eleitoral ou em um posto de poupa-tempo para que seja colhida a biometria. Todos os serviços devem ser agendados pela internet. E nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, anunciou que pode e vai começar a reduzir as taxas de juros este ano se a tendência econômica continuar. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o chefe da instituição, Jerome Powell, perante os senadores em Washington. O que estamos vendo é um crescimento forte e contínuo, um mercado de trabalho forte e um progresso constante em direção a uma inflação mais baixa, disse Powell ao Comitê Bancário do Senado. As declarações sugerem que o Banco Central começará a reduzir as taxas este ano. Os juros de referência no país estão entre 5,25% e 5,50%, as mais altas dos últimos 23 anos. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou os juros de referência para conter a inflação. Já o Banco Central europeu segue cuidadoso e manteve suas taxas de juros inalteradas. A taxa de juros de referência permanece em 4%, como tem sido desde outubro. É o nível mais alto desde o lançamento da moeda única em 1999. Estamos fazendo um bom progresso em direção à nossa meta de inflação, mas não estamos suficientemente confiantes em atingi-la a tempo, disse a presidente do banco, Christine Lagarde. Embora a intenção de reduzir o valor dos empréstimos em 2024 pareça ter consenso na instituição, a questão é saber quando e em que ritmo isso será feito. O Banco Central europeu revisou para baixo sua previsão de inflação para 2024 na área do euro para 2,3%, de 2,7% em sua projeção anterior, devido ao menor impacto dos preços de energia. E antes de encerrar, é claro, não podemos deixar de falar sobre o Dia Internacional da Mulher, que além de ter raízes históricas profundas, é uma das datas mais importantes para o comércio, principalmente para o mercado de flores. No ano passado, a celebração impulsionou as vendas em 10% e neste ano a expectativa é ainda maior. Que mulher não gosta de ganhar flores, não é mesmo? Ainda mais numa data tão especial como esta. Pelo reconhecimento das lutas e conquistas femininas, muitas são presenteadas com flores neste dia. E aí quem ganha também é o comércio, que só para de contabilizar as vendas nas últimas horas do dia 8 de março. Esta rede de floriculturas, por exemplo, que é pioneira no mercado online desse segmento, espera um aumento de 15% nas vendas neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Juliano Souza, que é diretor de marketing aqui da rede, me disse que inclusive a empresa começa a se preparar muito antes para atender toda a demanda do período, não é Juliano? É isso mesmo. Aqui na Juliana Flores a gente começa a falar sobre o Dia da Mulher lá desde janeiro. A gente está esperando em torno de 20 mil entregas até as últimas horas do dia 8, então a gente tem que se preparar bastante antes para dar tudo certo no dia. E aí as orquídeas e as tromélias são as espécies mais procuradas no período. Por que, Juliano? Porque as rosas, que são outros produtos que a gente vende bastante, elas têm uma característica muito romântica, né? E essas flores, elas são mais celebrativas, né? Para essas datas. Inclusive, a gente tem aqui uma para você também. Olha que legal! Obrigada! Já ganhei meu presente de Dia Internacional da Mulher, então. Obrigada, Juliano. Obrigada a você, parabéns pelo seu dia. E não deixem de presentear as mulheres especiais da vida de vocês. É isso aí. E mais uma informação bacana é que o ticket médio esperado, pelo menos por essa rede aqui, é de R$ 200, porque aí, além da flor, né? Ou das flores, né? Muita gente acaba incrementando o presente com um chocolate, um urso de pelúcia, e aí fica um presentão, né? Bem, eu já aproveito para deixar também um feliz dia para todas as mulheres. Que a força, a coragem e a determinação das mulheres sejam celebradas hoje e sempre. Feliz Dia da Mulher! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho